Oi gente, oi! Ah, o Caio tá se preparando pro verão, é. Agora, meados de fevereiro, o sol, alto sol, são 11 da manhã e o Caio, ó, vejam só, meio branco, né? O branquelo aqui, né? Mas, quando sai o sol aqui no nosso cantinho, protegido, as temperaturas vêm a aumentar de pouquinho em pouquinho, né? E, nós temos outra coisa que vem a aumentar, é aquilo que a gente sempre deve questionar. E agora, nós temos, nos Estados Unidos, a autoridade da aviação, que mudou as diretrizes para permitir que, entre aspas, outros pilotos possam voar. É, agora vocês vão se perguntar, mas que tipo de pilotos? Eu deixo pra vocês aprenderem nesse vídeo. Sejam bem-vindos aqui no nosso canal Caio Alemão. Espero que vocês tenham olhado a sua inscrição, se ela continua válida, se ela não foi... Né? Ou se você estiver aqui, novo, também vou pedir a você, dá um joinha e se inscreve aqui no nosso canal. Em outubro de 2022, os parâmetros do ECG que os pilotos devem ter para serem autorizados a voar foram silenciosamente expandidos. Isso vocês vão dificilmente encontrar essa notícia em outros, em outras mídias, mas aqui conosco você encontra. De acordo com o novo padrão, as pessoas com defeitos cardíacos também podem pilotar uma aeronave. Em um artigo detalhado de 5 de janeiro de 2023, o cardiologista Levi discutiu que, em sua experiência como cardiologista, a miocardite, inflamação do músculo cardíaco, sempre foi uma doença muito rara, até agora. Hoje, disse ele, a doença está subitamente disseminada. E talvez você também já percebeu, e talvez nós temos aqui outros médicos acompanhando, enfermeiros acompanhando, que possam também dar a sua opinião a respeito. No decorrer de seu artigo, Levi aborda algo que mal chegou ao público. A Federal Aviação Administration, chamada FAA, dos Estados Unidos, ampliou os parâmetros do ECG que os pilotos devem ter para que possam exercer sua profissão. O intervalo, chamado PR, também chamado de tempo PQ, nos países de língua alemã, descreve o intervalo de tempo desse, o início da onda P até o início da onda Q, do complexo U-R-S-O no ECG. Talvez vocês conheçam, quando eles tiram uma prova do seu sangue, eles procuram sempre um certo tempo, né? E o intervalo PR, normalmente, tem uma duração de pelo menos 0,12 e no máximo 0,20 segundos. Se o intervalo for prolongado, ou seja, maior que 0,20 segundos, há um bloqueio AV de primeiro grau. uma aritmia cardíaca causada por distúrbios de condução entre os átrios e os ventrículos. Talvez aí, se a gente tem alguém que entende mais dessa área, possa explicar um pouco melhor, através de um comentário, se é muito legal. Porque, gente, eu tenho até isso tudo explicadinho, mas, na verdade, são poucas as pessoas que estão ligadas nisso, né? Eu acredito. Em um estudo de Harvard, que se estendeu por 30 a 40 anos, descobriu-se que pessoas com intervalo PR superior a 0,20 segundos, tinham o dobro do risco de fibrilação arterial. O trípulo do risco de precisar de um macapasso, que significa bloqueio cardíaco avançado, e quase um aumento de uma e meia da mortalidade por todas as causas. Além disso, prolongamentos mais severos do intervalo PR levaram a um risco ainda maior. Por isso, tem essa média de 0,12 a 0,20 segundos. E não se passou por cima disso. Porque o risco de ter problemas se aumenta muito passando por isso. Passando pelos 0,20 segundos. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos sempre seguiu os valores normais de 0,12 a 0,20 segundos, até outubro de 2022. Em 24 de outubro, o site contendo as diretrizes médicas da FAA sobre aritmias foi atualizado. Novos conhecimentos, a gente também pode dizer. O bloqueio AFAO de primeiro grau pode, doravante, ser ignorado na ausência de sintomas se o intervalo PR foi inferior a 0,30 segundos. Somente se o intervalo PR-ECD os 0,30 segundos será necessário um chamado exame ROLTA, um chamado ECG de longo prazo e um exame cardíaco. Para comparação, antes de 24 de outubro, cada bloco A-V com intervalo PR de mais de 0,20 segundos levava a exames da saúde do coração. Somente se não fossem encontrados sinais de doença estrutural, funcional ou coronária é que o piloto estava autorizado a voar. e isso agora mudou, gente. Certo? Então, se passava de 0,20 no passado e não tinha nada mesmo, podia voar. Agora mudou para 0,30 segundos. Gente, por que será? E isso o que pode significar isso para a sua próxima viagem? Nós veremos isso no futuro. Só digo uma coisa sentem-se sentem-se põem um cinto de segurança porque vem muita coisa ainda aí. Forte abraço mão no coração até mais.